Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas. Alegrias! Relembrando, como disse a vocês, que por estes dias eu estou viajando por Portugal. Portanto, eu não tenho condições técnicas reais para fazer vídeos mais bem elaborados. Mas nem por isso deixarei de comunicar com vocês. Para a semana já estarei de volta. E por isso mesmo não tenho condições técnicas de fazer vídeos mais elaborados. Mas não deixarei de publicar os meus vídeos. Posso não publicar a mesma quantidade, posso não publicar com o meu espaço de tempo. Mas a gente continua ligado, tamo juntos e ninguém solta a mão de ninguém. Em boa hora, o Paulo Guedes falou uma bobagem que não tem tamanho. Chamou os servidores públicos de parasitas. É muito interessante porque o Brasil tem dezenas de milhares de oficiais das Forças Armadas que são servidores públicos. Será que os parasitas também pertencem a esta categoria? Será que Paulo Guedes, quando chamou os servidores de parasitas, estava se referindo justamente aos oficiais das Forças Armadas? Ou às filhas solteiras dos oficiais das Forças Armadas já falecidas que recebem diretamente das Forças Armadas sem precisar trabalhar, contanto que não casem? Como é o caso da Regininha, entre elas. E entre esses parasitas servidores públicos, será que ele pensou também nos milhares, centenas de milhares de professores por esse Brasil afora? Muitos deles pelo interiorzão bravo, pelos sertões, fazendo sacrifícios enormes para dar aula em salas caindo aos pedaços, com péssimas e precárias condições? E os médicos, servidores públicos? Os bombeiros, hein? Os nossos bravos bombeiros, com tantas vidas salvas, que estão sempre dispostos a nos socorrer, são parasitas também? Eu não sei, mas eu acho que quando o Guedes falou isso, ele estava olhando no espelho, ou no mínimo, numa reunião ministerial. O Guedes falou, olhou em volta e disse, meu Deus, como tem parasita neste país. É por aí. Como nós não somos parasitas, vamos continuar de mãos dadas, sem soltar a mão de ninguém. Um abraço.